E para Viroestúdio 36, Camerata Ivoti. 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 Camerata Ivoti, Boa noite, bem-vindos. Bem-vindos ao Estúdio 36. Aqui comigo a professora Vera Hoffman, presidente da Associação Cultural e Arte de Ivoti. E o Irvin Feldens, que é o primeiro violino. E o regente da orquestra também. Acho que pode ficar aí ou quer vir para cá? Não sei. Pode ficar aí, porque só não cabe todo mundo aqui. A gente vai ficar aqui apertado. A orquestra é grande, mas aqui está menos da metade da orquestra. Está um grupo de 10 participantes e, na verdade, são 28 integrantes na Camerata. Alguém sabe os nomes e sobrenomes de todo mundo ou não? Eu sei. Então vamos lá. Apresenta o time aí, por favor. Espera um pouquinho, estamos na noite é velha, então, Donato Lecon, né? Porque é o Feldens, a Hoffman, o Milman e essa lemoada toda aqui. Impressionante, né? Bom, Ivoti é uma cidade de colonização alemã. O pessoal faz jus às raízes. E estão voltando às raízes agora, né? Estão embarcando de novo para a terra que foi a terra dos seus antepassados. Queria que vocês contassem um pouco da primeira experiência lá na Europa e um pouco da expectativa para a segunda. Vê, quem pode contar, né? Bom, nós teremos, dessa vez, 22 concertos em 30 dias. E essa segunda turnê é um resultado direto da primeira. Nós somos muito bem recebidos nas comunidades na Alemanha. As pessoas abrem as portas, abrem as comunidades para nós. As famílias nos recebem com muito boa vontade, muito gosto. E nós tivemos vários lugares que pediram para a gente voltar de novo. E o que vocês fazem? Vocês chegam lá, vocês tocam em salas de concerto ou tocam em casas, em locais públicos? Ou depende? Muitas vezes em igrejas. Cada cidade tem a sua igreja, o seu patrimônio da comunidade local. Em salas de concertos, em escolas e assim vai. São quantos concertos em quantos dias? São 22 concertos em 30 dias. Empresa também, né? Vamos visitar uma empresa, a empresa Mali. Que também já nos recebeu há dois anos atrás. Nós temos imagens da primeira excursão. Vamos dar uma olhada, não sei se vocês enxergam. Vamos naquela telinha ou nessa aqui. Vocês lembram onde foi isso? Sim, é uma igreja. Sua produção me avisou pelo ponto aqui, que é uma igreja. Bom, o resto é com vocês. Macleberg. Macleberg, em Leipzig. Leipzig, antiga Alemanha Oriental. Onde consta a lenda, mora um vampiro muito famoso. Não tem vampiro de Leipzig? Tem uma lenda sobre ele. É uma empresa. É sim. Essa é a apresentação em Galdorf. Cidade de Galdorf, uma empresa. Cidade de Galdorf, uma empresa de Galdorf. Não, é todo mundo novato. Quem foi na outra vez? Ah, legal. Tem gente que está indo pela primeira vez, então. Que bela oportunidade de divulgar um lado diferente do Brasil, né? As pessoas não percebem isso muito como sendo o Brasil também. Deve ser surpreendente para eles lá. E o objetivo é levar músicas brasileiras da nossa cultura. E essas músicas normalmente são muito apreciadas pelo povo alemão, pelo povo holandês. Eles gostam muito do nosso ritmo. Então esse tem sido também um ponto de referência. Agora vocês vão à Alemanha, Holanda... E Suíça. E Suíça. E que tipo de repertório, quem são os compositores que vocês vão tocar lá? Francisca Gonzaga, Ernesto Nazaré, Gaúcho nós temos Tasso Bângel. Temos um compositor que é um violinista do Teatro São Pedro, que é o Arthur Barbosa. Que é uma peça bem recente que ele fez. Foi, acho que se eu não me engano, 2000. É uma peça bem nova, também está indo. Então o repertório tem... Tem suíte antiga é do Alberto Nepomuceno. Então nós temos repertório que vem desde o século XIX até o século XXI. Muito legal, vocês embarcam quando? Dia 25. E todo mundo fala alemão aqui, não? Sim, fala, né? Fala, sim. Sim? Fala. Vocês aprendem na escola, não é? Aprende? Pelo menos o dialeto vocês devem falar, né? Porque a língua chegou lá com os bisavós de vocês, provavelmente, e veio sendo transformada, né? Maravilha, então boa viagem. Guterreiser, boa viagem pra vocês. Divirtam-se bastante. Qual é a primeira que vocês tocaram aqui no programa? A primeira peça foi Piazito Alegre, de Tasso Bângel, composto da Gaúcho. E a segunda será? E a segunda será Mercedita, que é a sul-americana, essa não é brasileira, do argentino Sisto Rios. Muito bem, obrigado pelas presenças de vocês, sorte e sucesso. Música, depois intervalo e depois a gente volta. Até já, obrigado. Por favor. Obrigado. Música, depois a gente volta. Música, depois a gente volta. Música, depois a gente volta.